Olha só, olha só, ó, 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 tá vendo, ó, deixa a barra pertinho de você, tem na sua academia aqueles descansos de barra, tem? Então usa pra fazer um bom trabalho de roscar punho, olha que sensacional, aqui eu tô fazendo a flexão e lá no cantinho eu estou fazendo a extensão de punho, presta atenção, dá um jeito de encaixar no seu treino, um trabalho de punho, bacana, eu sei que se você é adolescente, você deve estar pensando, pô, já faço bastante trabalho de punho em casa, para de brincadeira, dá seu like, compartilha, se inscreva nesse canal, clica no sininho pra receber as notificações e você está sempre treinando com segurança, qualidade e resultado, por isso que eu queria ganhar força de pé de banha, link aqui na descrição e comentário fixado, a maior comunidade do Brasil de dieta, treino e postura, calma que eu vou falar sobre isso daqui, Maurício, tem dieta lá se eu quero emagrecer? Tem, tem dieta lá se eu quero aumentar a massa muscular? Ô se tem, ó, é eu que faço, ó, tem que ter dieta, olha só que bacana os meus ombros, ô louco, velho, tá bacana, mas eu vou ter uma diária pra eu baixar e sair fazendo? É lógico que não, eu sei como você treina, eu sei os horários que você tem pra comer, eu sei o que você tem dentro de casa pra comer, é lógico que eu não sei, então eu vou ensinar você a organizar tudo a partir disso, nossa, então não precisa de muito dinheiro pra fazer dieta? É lógico que não, tá tudo dentro da sua casa, mas ó, eu não gasto nada, eu tô falando sério, velho, vai ali no link que tá aqui na descrição, comentário fixado e veja os alunos que estão se dando otimamente bem, mas olha só, cara, punho, é bacana ter um antebraço hipertrofiado, é bacana, velho, cara, quando você vai num barzinho, mostrar aqui, vem, ô Zezinho, chega aqui, velho, porra, porra, velho, ô, chega aqui, mano, vai me deixar sozinho nessa? Você vai entrar num barzinho, que é impressionar, o cara vai ver, é o seu antebraço, porra, esse cara treina, e outra, nunca vos esqueçai-vos disso, o punho tende, tende a ser um elo fraco, então já começa a fortalecer desde o início, ah, Maurício, não me dou bem com a barra, vai com o Alteres, tem um monte de, mas o que eu tô aqui, é porque o seguinte, lá no meu Instagram, calma, calma, tô calmo, velho, Zezinho, fica frio, tô calmo, é você que chegou perto, não sei porquê, me deixou nervoso, meu Instagram deve estar por aqui, não sei se esse cara fez uma boa edição, porque eu dependo dele, então, o pessoal reclama muito lá no Instagram, Maurício, como é que eu faço para desenvolver o antebraço? Pessoal, olha só, isso aqui é uma roscapulha, o pessoal faz isso em pé, com não sei o que é lá, com um Alteres, tudo bem, mas vá evoluindo para isso, olha só, você tem que estar com o antebraço apoiado, ter um bom apoio, musculação para resultado depende de apoio, você não cria, você não aumenta a sua massa muscular se equilibrando numa musculação, além de ser perigoso, porque a musculação tende a ser um ambiente perigoso, é objetos pontiagudos de todo lado, tropeça e cai em cima de um leg press para você ver, tá, então, responsabilidade, pessoal, então, olha só, apoio, um bom trabalho é assim, desse jeito, todo mundo pergunta, olha só, o que mais, Azinho, já fomos muito claros, né, e aí, vamos treinar! Abertura 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 Abertura